Localização aí de todos os boss Elite Hunters aqui no Blocks Fruits. Lembrando que você só pode pegar a missão depois de 10 minutos. Primeiro de derrotar ele, tem que esperar mais 10 minutos pra pegar a próxima missão. Então vamos começar pegando uma missãozinha aqui e aproveitar onde cair, eu mostro as outras coisas. Lembrando que quando você pegar a missão, ele vai falar aqui no final da mensagem aonde ele está, ó. Hidra Island. Então vamos para todas as localizações da Hidra Island. Vamos lá então, aqui na ilha Hidra, descendo a cachoeira onde vai estar o primeiro spawn, vem aqui na esquerda e desce tudo. E o primeiro spawn do Elite Hunter vai estar bem aqui, galera. Bem do lado da cachoeira. Você bateu aqui da observação, você vai enxergar ele. O segundo spawn é em frente à mansãozinha aqui da Boa Hancock. Vocês vão estar nesse lugarzinho aqui na direita, ó. Você bateu aqui da observação, ele vai estar aqui nesse canto aqui. O próximo spawn aqui é em frente à Arena Mistosa, nesse canto aqui, pessoal, onde eu estou circulando com o Mal. Vai ficar bem nesse meio aqui. E o último spawn da ilha Hidra, do boss Elite. Fica aqui perto dessa cidadezinha aqui, dessa vila. Você desce, ele vai estar bem aqui, ó. Ele já está até aqui, ó, na localização dele. Vamos agora aqui, galera, para os spawns da ilha da Tartarude. O primeiro spawn da elite boss aqui na Turtle, você sobe aqui em direção da mansão, vai em direção ao Gugumelo, vira aqui em direção a essa grande árvore, e ele estará bem aqui no meio. E o segundo spawn aí da Turtle, vocês vêm nessa árvore gigantesca aqui, ó. Ele vai estar em cima desse monte. Bem aqui, galera. E o próximo spawn do boss Elite aí, você dá em direção reta aí da mansão, ele vai estar no paredão. Ele vai estar parado bem aqui de frente. O próximo spawn ali da mansão, vocês vêm em direção ao Capitão Jack, aqui o boss. Vai em direção ao Cogumelo. Passou o Cogumelo, vai em direção àquela árvorezinha pequenininha. E o boss Elite Hunter vai estar bem aqui, pessoal. O próximo spawn do Elite Hunter vai estar nesse paredão aqui, onde tem essas colunas quebradas subindo aqui, mano. Você bateu aqui na observação, você já vai ver ele bem aqui. E o próximo spawn do boss Elite aqui na Turtle, ele vai estar perto dessas laranjeiras aí, doida. Vai ficar bem aqui ele, mano. O próximo spawn do boss Elite vai estar aqui no porto. Ele tem um único spawn, mano. Se caiu no porto, é o mais fácil de todos. Você vem atrás dessa montanha, ele vai estar bem aqui atrás da montanha. Agora vamos para o spawn aqui dos Elite Boss da Grande Árvore. O primeiro spawn do boss Elite, você vem aqui pela esquerda, passa por debaixo da árvore, vem em direção a esse monte. Ele vai estar bem aqui no meio. O próximo spawn, você pode virar aqui a câmera em direção àquela outra colina. Essa colina aqui que tá no mar. Ele vai estar bem aqui. E o último spawn da Hayley é próximo da onde eu mostrei. Em frente ao primeiro spawn, fica bem aqui embaixo. Acabou.